Deputado Evismar Prado, para nas funções de segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 4 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h05, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Cleito, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens números 58 e 59 de 2019. 60 e 66 de 2019, encaminhando os vetos números 14 e 15 de 2019 e 16 a 22 de 2020, respectivamente. Do governador do estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 1374 de 2019 e 1375, 1377 a 1379, 1381, 1383 a 1387, 1400, 1407 a 1412, 1415 a 1418, 1420 e 1427 de 2020. Os requerimentos números 4.533 a 4.546, 4.548 a 4.554 e 4.559 de 2020. O requerimento ordinário número 772 de 2020 e comunicações das comissões de segurança pública, duas, de cultura e defesa do consumidor, da bancada do PT e das representações partidárias, PL, Rede e Sol, PROS e PC do B e dos deputados Cássio Soares, André Quintão, Ulisses Gomes, Sábio Sousa Cruz e Fernando Pacheco. A pós-questão de ordem, suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, proferem discursos dos deputados Fernando Pacheco, Sargento Rodrigues, João Leite e João Vítor Xavier. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente lê decisão da mesa desta casa, que decide realizar consulta pública sobre a criação de dia de luta em memória das vítimas do rompimento da barragem 1 da mina do córrego do Feijão, em Brumadinho. Informa ao plenário que o projeto de lei 4.323 de 2017 recebeu, quanto ao mérito parecer contrário das comissões de educação e de direitos humanos, sendo considerado rejeitado nos termos do artigo 191 do regimento interno, e que o prazo para apresentação de recursos inicia-se com a publicação do respectivo despacho. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 4.533 a 4.538, 4.540 e 4.542 a 4.545 de 2019 e 4.559 de 2020. da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas, e defere o requerimento ordinário número 772 de 2020. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Vigílio Guimarães e Bruno Engler, pela deputada Andréa de Jesus, pelo deputado Mauro Tramonte, pela deputada Beatriz Serqueira e pelo deputado Tito Torres, A presença verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 5 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, boa tarde. Desejo a todos que, na retomada dos nossos trabalhos em 2020, que todas as nossas aspirações e desejos sejam realizadas e que a gente possa contribuir para que Minas Gerais tenha um início de recuperação fiscal e que as coisas melhorem para o nosso Estado. Obrigado. Prazer em estar de volta aqui, mais uma vez, com todos vocês. Primeiro assunto de hoje, senhor presidente, fazer uma saudação à grande atriz Regina Duarte, que no tempo em que eu nem era nascido ainda, já era conhecida como a namoradinha do Brasil, uma mulher decente. Não só pela capacidade, pelo talento como atriz, mas, acima de tudo, uma mulher corajosa para assumir suas posições políticas, em um momento em que uma classe artística toda podre no Brasil teima em fazer uma oposição por fazer oposição a um governo que foi eleito legitimamente para conduzir os destinos da nação brasileira. Então, essa mulher corajosa, chamada Regina Duarte, amada pelo Brasil inteiro, aceitou ser o novo rosto da cultura do Brasil. Será a nova secretária de cultura porque aceitou o convite do presidente Bolsonaro para lá estar. Mas, para a classe artística roaneteira, aquela que só gosta de mamar na teta do governo com recurso público, porque quem tem talento, seja cantor, ator de teatro, qualquer arte que seja, ele bota o espetáculo na praça e o público vai. Mas, o artista que não tem talento, ele precisa de dinheiro público. E, assim, se acostumou essa classe artística podre, podre e podre, que não demonstrou um pingo de respeito a essa grande mulher brasileira, que aceitou o convite para assumir a Secretaria de Cultura e vem sofrendo ataques de toda sorte por, principalmente, pelo autoproclamado presidente do Brasil, chamado José de Abreu. Ele não é para rir, não. Ele se autoproclamou presidente do Brasil, um ser abjeto que não respeita ninguém. Ele, ao se referir a essa grande mulher chamada Regina Duarte, ele diz coisas que eu vou repetir aqui, porque eu estou lendo na matéria, Primeiro, não dá para respeitar quem apoia Bolsonaro, nem considerar ser humano um fascista. Isso aqui, ó, é um dos máximos representantes da classe artística de esquerda, que está com dodói até hoje, porque tomou varada na urna, e está perdendo o recurso público, porque esse bando de vagabundo só sabe utilizar recurso público. E nos ofende a todos, nos classificando como fascistas. E assim ele chama a Regina Duarte de fascista. Ele vai mais longe ainda, senhor presidente. Essa aqui é de doer na alma. E sabe o que é engraçado? Eu não ouvi nenhuma feminista, eu não ouvi nenhuma comissão de defesa de mulheres em quaisquer casas legislativas, se levantar para fazer uma defesa dessa mulher. Vagina não transforma uma mulher em ser urbano. Essa é a fala desse calhorda chamado José de Seu. Porque quem... José de Abreu. Ah, José de Seu é outro também, mas está preso. Então, senhor presidente, faço aqui hoje menção a esse assunto para... Sei que a minha voz é muito pequena para defender uma mulher da estatura moral como Regina Duarte. Mas o faço aqui para que fiquem registrados nos anais dessa casa que ninguém ataca uma pessoa de bem como Regina Duarte e saia impune. Pelo menos comigo não. Concedo uma parte ao deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Quero, neste momento, apesar da insignificância que está criticando, não tem representatividade para ocupar essa tribuna, então tem que gritar lá de cima. Mas quero corroborar a fala de vossa excelência solidarizando com Regina Duarte, que foi atacada de maneira covarde por este imbecil chamado José de Abreu. Um artista insignificante que busca voltar ao holofote atacando o governo Bolsonaro e atacando pessoas de boa índole como Regina Duarte. Ele, que tem como praxe cuspir na cara de mulheres, agora vem com esse tipo de fala de que vagina não torna ninguém um ser humano. E, como vossa excelência colocou, nenhuma feminista veio reclamar do José de Abreu, porque o movimento feminista aparelhado só serve para apoiar política partidária de esquerda. Então, se você é de esquerda, você pode ser machista, você pode cuspir na cara das mulheres, você pode ofender as mulheres, que não vai gerar polêmica, não vai gerar problema algum. É uma vergonha. E já adianto aqui, que às três e meia temos reunião da Comissão de Direitos Humanos, vou apresentar uma nota de repúdio à declaração do senhor José de Abreu, conto com o voto de vossa excelência, que também é membro efetivo da comissão, e espero que os pares dessa casa mantenham a coerência e nós possamos condenar esse tipo de atitude ofensiva e, como eles bem gostam de dizer, machista e misógino. Obrigado, deputado Bruno Engler. Então, para encerrar essa fala sobre o homem que disse que vagina não transforma ser humano, não transforma uma mulher em ser humano, é que é lamentável, como bem frisou o deputado Bruno Engler, se você for de esquerda, você pode fazer tudo, pode xingar a mulher, pode bater em mulher, pode ofender qualquer pessoa. Então, não é o ato em si que provoca a reação, não. É quem está praticando. Se é de esquerda, como José de Abreu, esse medíocre artista, lamentavelmente a gente tem que chamar de artista, que, aliás, a Rede Globo deveria demiti-lo, que eu acho que vai ser o caminho. E aí nós vamos aqui ir aplaudir, porque já está passando da hora, porque uma pessoa com esse pensamento, com essa forma de agir, não merece nada da vida. Não merece nada. Então, fica aqui o registro de repúdio à ação e às palavras desse senhor José de Abreu. E fica aqui o meu registro de admiração e de elogio à grande Regina Duarte. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro, com a palavra. Vai continuar? Ainda tem tempo. Vai só? Fica à vontade. Tem mais dois assuntos aqui. É que a gente, às vezes, vai falando, fica mosca voando, fazendo barulho, e aí a gente... Quero parabenizar o governo Bolsonaro, legitimamente eleito por quase 60 milhões de brasileiros. Então, não adianta chorar, pode ofender, pode chamar de fascista, pode... Nós fomos eleitos, democraticamente. E queiram ou não, vamos governar. governar até o fim desse mandato e, de quebra, mais alguns outros. É sobre a... a epidemia de coronavírus que está atingindo o território chinês, em especial uma cidade em que todo o povo está de quarentena e que lá estão alguns brasileiros. Brasileiros esses que fizeram um apelo ao presidente Jair Bolsonaro que fosse buscá-los. Porque eles não querem ficar lá na China e nem nós queremos que eles fiquem lá. E, dessa maneira, aprovando em regime de urgência uma legislação, porque não havia lei que permitisse fazer o repatriamento e manter essas pessoas em uma quarentena. Isso já foi corrigido e, logo, logo, nossos brasileiros que estão na China estarão aqui em território brasileiro. Então, eu parabenizo o governo Bolsonaro por essa ação rápida para proteger o nosso povo, seja, esteja aonde estiver. Dessa vez, é na China e nós vamos lá buscá-lo. Não posso deixar também de mencionar que, dentre esses, há um brasileiro que fez campanha Ele Não nas redes sociais contra o presidente Bolsonaro e mandou um vídeo pedindo ao presidente para buscá-lo. O presidente vai te buscar, Ele Não. Pode ficar tranquilo, você é brasileiro e o presidente é presidente de todos os brasileiros. Reclamamos muito, senhor presidente, de a alta carga tributária que temos no Brasil. Pagamos muitos impostos, trabalhamos quase cinco meses ao ano para pagar impostos diretos e indiretos. E o presidente Bolsonaro reclamou com razão que em três oportunidades a redução do preço do combustível, mas essa redução não chega lá na bomba para beneficiar o consumidor, concluindo que a carga tributária de ICMS dos estados é que não possibilita essa redução. dessa maneira, o presidente propôs um desafio aos governadores. Ele zeraria toda a carga de tributos federais sobre os combustíveis se os governadores zerassem o ICMS. Está faltando governador macho nesse país e governadora também que seja, não vou falar macho, uma governadora que tenha coragem. Vão baixar? Minas Gerais? Vão baixar? Vão aceitar o desafio do presidente? Por que não? O povo não aguenta pagar tributo mais, ninguém aguenta pagar imposto. Pelo pessoal do Novo, imposto é roubo. Imposto é roubo. nesse tamanho da carga tributária brasileira. Então está lançado o desafio de um presidente que tem coragem de fazer e tem coragem de falar. E não pense que ele vai refrescar não, viu? Começou no primeiro dia assim e vai até o último dia. Porque enquanto essa oposição insana, essa esquerda que foi baleada e perdeu a eleição, não aceitar que perdeu a eleição, vai continuar assim, desse jeito. E o presidente não cala, ele realiza. Estou esperando a notícia de escândalo de corrupção nova. Não tem, não tem escândalo novo, tem os velhos que estão acontecendo. Só isso já é um avanço para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, meus amigos e amigas deputadas, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro, com a palavra do deputado Evismar Prado. Deputados, deputadas, público que nos acompanha em casa, trago aqui a essa tribuna um tema que creio que unifique todos os partidos, lideranças, governos, inclusive não só de Minas, do país, mas do mundo todo. gostaria de ter usado essa tribuna no dia de ontem, não foi possível, mas quero repercutir esse assunto hoje. Ontem foi o dia mundial de combate ao câncer. Uma data não para se comemorar, mas, na verdade, que serve como um chamado para que possa haver mais conscientização acerca dessa temática, da importância de enfrentar o câncer no mundo todo, porque, afinal de contas, essa doença devastadora que é o câncer mata cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. está ligada a uma série de fatores, estilo de vida, alimentação, o uso indiscriminado dos agrotóxicos, inclusive o Brasil é o país que mais utiliza os agrotóxicos no mundo todo. Temos aqui estudos, inclusive, que mostram que cada brasileiro em média, levando-se em conta a quantidade de agrotóxicos que se usa no país, no Brasil, tomam cerca de 5 litros de veneno por dia. 5 litros de veneno. E a maioria desses agrotóxicos são proibidos no mundo todo. Estados Unidos, Europa, Alemanha, são proibidos. E aqui não. No Brasil são permitidos e nós estamos participando de uma mobilização pela redução do uso dos agrotóxicos, um projeto de iniciativa popular, e contra o chamado projeto de lei do veneno, PL do veneno, projeto de lei 6.299 de 2002, que flexibiliza ainda mais o uso de agrotóxicos no país. Ao contrário de restringir, como ocorre no mundo todo, o Brasil, na contramão desse processo, está flexibilizando flexibilizando agrotóxicos que já foram banidos em boa parte do mundo. Inclusive, é um dos fatores que leva à morte milhares de trabalhadores e aumenta a incidência de câncer, principalmente em trabalhadores rurais, trabalhadoras rurais, crianças, pessoas que vivem em determinadas regiões do país. Enfim, quero destacar essa data, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, dizer que é um trabalho que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo, tanto eu como o deputado federal Elton Prado, quero parabenizar a luta do deputado federal Elton Prado, que é o autor de um requerimento importantíssimo para a criação da primeira Comissão Especial de Combate ao Câncer, será a primeira comissão, já está em fase preparatória para que ela seja instalada na Câmara dos Deputados, com um trabalho realmente destacado do deputado federal Elton Prado para a criação dessa comissão, que o Brasil precisa melhorar os seus números, a gente sabe que 90% dos tipos de câncer, principalmente os mais malignos, têm cura, isso depende muito do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento, enfim, inclusive a lei 3.896, que teve um trabalho também decisivo do deputado Elton Prado, lá na Câmara dos Deputados, a chamada Lei dos 30 Dias, que justamente assegura aos pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, aí com suspeita de câncer, o direito de realizar os exames de biópsia em no máximo 30 dias, a partir do pedido do médico, então isso é fundamental, esses exames que comprovem aí a existência do câncer, para que seja feito em 30 dias, isso faz a diferença crucial entre a vida e a morte, então queremos melhorar os nossos números, e no Brasil morre por volta de 7 pacientes a cada 10 de casos malignos, infelizmente, devido a essa demora do diagnóstico, do acesso ao tratamento, e a gente precisa melhorar esse índice, esse índice, que em outros países, a cada 10, 7 pacientes tem a cura, falo nos casos mais graves, realmente os casos do câncer maligno mesmo, os casos mais graves, enfim, nós temos aqui uma prestação de contas, o deputado Welton Prado, junto comigo também, tem algumas emendas de minha autoria ao orçamento do Estado, já destinou aí 53,5 milhões, 53,5 milhões para 30 hospitais do câncer em todo o Estado de Minas Gerais, somados aí os recursos que nós colocamos de 2016 a 2020, então já somou aí 53,5 milhões, além de recursos também para o Hospital do Amor em Barretos, que atende cerca de mais de 370 municípios de Minas Gerais. Quero destacar aqui recursos, esses recursos foram colocados por mim, são recursos ao orçamento do Estado, foram 5 milhões para a Santa Casa de Belo Horizonte, 5 milhões para a Santa Casa, para o Instituto de Oncologia, que realiza anualmente mais de 2,5 milhões de atendimentos, então o trabalho da Santa Casa é crucial, realiza muitos investimentos, tem um trabalho ali extraordinário, parabenizar o grande trabalho do provedor da Santa Casa, o senhor Saulo Levindo Coelho, um trabalho brilhante, extraordinário, que a Santa Casa realiza, e nós ficamos felizes de poder contribuir, indicando aí 5 milhões para a Santa Casa, para a construção do Instituto de Oncologia, inclusive o deputado do Alitão Prado, recebeu aí o prêmio, prêmio Esperança, pelas emendas e a contribuição decisiva aí nesse trabalho para a construção do Instituto de Oncologia em Belo Horizonte. Colocamos, já foi pago, adquirido, são recursos já que foram utilizados, 15 milhões de recursos para o Hospital do Câncer em Uberlândia, um hospital que realiza 7 mil pacientes de mais de 80 cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, então esse recurso foi fundamental. Com esse recurso foi adquirido o acelerador linear, equipamento de primeiro mundo, construção da sala especial, ampliação da radioterapia, construção do centro cirúrgico, construção do centro de transplantes de medula óssea, que foram recursos destinados pelo deputado Alton Prado ao Hospital do Câncer. Quero parabenizar o trabalho de todos os voluntários do grupo Luta pela Vida, um trabalho extraordinário lá do Hospital do Câncer em Uberlândia, que atende mais de 80 cidades de toda a região do Triângulo, Alto Paranaíba. 14 milhões conquistados pelo deputado Alton Prado, já garantidos no Fundo Nacional de Saúde, através de emenda para o Hospital do Amor de Barretos. Esse hospital atende 327 municípios mineiros, municípios de Minas Gerais. São mais de 10.213 pacientes que geraram, só em 2018, que são números consolidados aqui, 70.497 atendimentos, 100% pelo Sistema Único de Saúde. São 277 leitos no Hospital do Amor, que recebeu 14 milhões de emendas do deputado Alton Prado, e serão adquiridas também as carretas, que farão trabalho itinerante pelos municípios, inclusive em Minas Gerais também, para fazer a prevenção contra o câncer de mama, realizar o exame nas mulheres, inclusive atendendo centenas de municípios de Minas Gerais. 2 milhões para a construção do Hospital do Câncer de Betim, Contagem, 2 bilhões para a construção do Hospital do Câncer, para contribuir com a construção do Hospital do Câncer do Noroeste Mineiro, emendas por meio do Fundo Municipal de Saúde de UNAI. A expectativa é que essa unidade no Noroeste Mineiro atenda, em média, 640 pacientes por dia, além de 180 pacientes na quimioterapia e realiza 196 exames. O Centro de Adagnóstico e Terapia atenderá aproximadamente 1.016 pessoas. 1,4 milhão para o Hospital do Câncer de patrocínio, recursos já foram pagos, utilizados. Quero parabenizar o vereador Tiago Malagoli, que tem um papel decisivo, que solicitou do deputado Leiton Prado a indicação dessas emendas, vereador Tiago Malagoli de patrocínio. Foram destinados também garantidos já pagos 1,3 milhão para o Hospital do Câncer em Uberaba, o Hospital do Triângulo, Hélio Angote, o Hospital do Câncer do Triângulo, Hélio Angote. E outros 3 milhões para hospitais que são referências no tratamento do câncer em Minas Gerais. São muitos os hospitais, tenho aqui toda a lista, não vou fazer a leitura, mas foram distribuídos aí ao todo, foram 30 hospitais do câncer só em Minas Gerais. Gostaria de conceder a palavra a... Obrigado pela parte. eu gostaria de complementar em cima desse tema de tratamento de pacientes com câncer, eu gostaria de dizer que acabamos de ter uma reunião da mesa da Assembleia com o procurador de Justiça, doutor Toné e a equipe diretora dele e nós colocamos um tema lá bastante interessante. O governo federal repassa recursos de emendas parlamentares em anos de eleição para os hospitais, porque todos eles atendem pelo SUS e a falta dessas emendas hoje gerariam uma situação de desabastecimento dos hospitais, todos eles passando por inúmeras dificuldades. Então, nós colocamos o tema e o presidente Agostinho Patrus, o doutor Toné vão chamar a AGE e o secretário de saúde para que essa questão seja equalizada aqui em Minas Gerais, porque a Secretaria de Estado da Saúde está se negando a colocar as emendas nos hospitais. Como nós temos eleição ano sim, ano não, com certeza o prejuízo para os hospitais e principalmente para os pacientes será muito grande. Então, o presidente Agostinho Patrus vai estar comandando essa força-tarefa para poder convencer os juristas do governo do Estado a fazer como o governo federal que repassa as emendas para os hospitais independente de qualquer situação eleitoral. Quer dizer, são ações continuadas, os tratamentos não param, os medicamentos precisam ser comprados, a tabela do SUS tem aí uma quantidade enorme de anos que ela não tem mudança e essa questão da falta de repasses em anos eleitorais por parte do governo do Estado e da Secretaria do Estado da Saúde causará e está causando um prejuízo muito grande para todos os pacientes. Então, nós estaremos atentos a essa questão olhando a questão para todos os hospitais aí de Minas Gerais que estão sendo prejudicados e que a maioria dos deputados dessa Assembleia quer repassar as suas emendas para os hospitais de câncer. agradeço aí o APARTE e parabenizo o senhor deputado e o seu irmão que realmente tem feito um trabalho muito bonito para a questão dos hospitais oncológicos nas localidades onde os senhores são votados e a população acredita aí em vocês e com isso a gente vê que o atendimento pode estar melhorando. Muito obrigado pela APARTE continue dessa maneira e vamos aí convidá-lo para fazer parte também dessa força tarefa para convencer o Governo do Estado a deixar que as nossas emendas possam ir para os hospitais nesse ano de 2020 que nem eleição para deputados ou para o Governo do Estado ou para senadores estão acontecendo nesse momento. Muito obrigado. Obrigado deputado Arlen Santiago quero parabenizar por essa luta conte comigo também nessa articulação nessa mobilização quem tem câncer tem pressa a gente precisa salvar a vida sim eu espero que a gente possa sensibilizar o Governador para que ele possa mudar esse procedimento e acatar as nossas emendas já coloquei inclusive já foi dito aqui 5 milhões para a Santa Casa de BH foi pago e queremos também que esse recurso possa ser aproveitado todos os anos independente independentemente da realização dos pleitos eleitorais conte comigo deputado Arlen Santiago parabéns espero que todos os pares dessa Casa possam juntamente conosco fazer essa articulação esse esforço perante o Governo do Estado para que a gente possa mudar essa prática para que ele possa aceitar as emendas que serão de fundamental importância para o funcionamento dos obstáculos do câncer e o tratamento também oncológico em todos os municípios que tem unidade de tratamento enfim quero agradecer presidente parabenizar o deputado Elton Prado todos aqueles temos aqui o deputado doutor Wilson que tem um trabalho extraordinário também na defesa dos pacientes com câncer ontem foi o dia mundial de combate a essa doença e precisamos concentrar cada vez mais esforços independentemente das nossas disputas políticas partidárias ideológicas que esse é um assunto importantíssimo que deve unir a todos um assunto muito importante e de interesse público então quero aqui deixar um pouco a prestação do nosso trabalho e parabenizar a luta do deputado Elton Prado nós já colocamos aí de 2016 até 2020 53,5 milhões 53,5 milhões para 30 hospitais do câncer em Minas Gerais além do hospital do amor em Barretos que atende mais de 370 municípios mineiros obrigado presidente muito obrigado deputado Elis Mar Prado com a palavra deputada Andréa de Jesus Boa tarde a todas e todos boa tarde cumprimento a mesa na pessoa do presidente as minhas colegas que estão aqui compondo esse plenário as deputadas Leninha Rosângela cumprimento os meus colegas aqui também deputados servidores aqui da casa boa tarde bem-vindo a esse novo início de sessão legislativa pedir licença as mulheres mais velhas mulheres negras que a história de resistência do movimento negro nos trouxe até aqui ocupando essa casa mas presidente colegas eu ocupo essa tribuna inclusive para desabafar o quanto foi pesado para a gabinetona e para a minha equipe esse mês de janeiro atender e ao encontro das famílias que até hoje estão desalojadas porque perderam suas casas porque não receberam atendimento do poder público de forma devida então eu quero trazer aqui uma reflexão e ainda esse sentimento de potência de quem passou por diversas cidades inclusive daqui da região metropolitana Sabará Esmeralda Contagem Ribeirão das Neves e o que a gente se deparou eu falo eu as vereadoras do meu partido aqui da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte é uma situação em que as prefeituras ainda não considera esse é a crise ambiental como pauta política e que precisa de planejamento o que a gente ouve quando a gente procura os órgãos responsáveis para fazer o atendimento das famílias defesa civil vigilância sanitária zoonoses o atendimento primário da saúde que é garantir a vacina a gente sempre ouve as pessoas num sentimento de despreparo como se a chuva as chuvas de verão de início de ano fosse uma novidade e aí sempre apontam que há um aumento do volume de chuva isso é fato a gente viu em diversos espaços o debate das mudanças climáticas como um problema político e precisa ser visto dessa forma e precisa ser tratado então para discutir o aquecimento global que por muitas vezes a gente viu o próprio presidente da república debochando essa pauta desqualificando órgãos importantes que estão demonstrando que o aquecimento do mar tem sim aumentado o volume de chuvas e as cidades onde estão extremamente concretadas são as cidades onde esse volume de chuva também traz alguns estragos e aí ocupar essa tribuna para falar para fazer esse desabafo é também dizer que nesse ano que já é um ano de eleição eleições municipais em que a gente chega nas cidades onde a gente encontra a maioria dos prefeitos querendo se reeleger sem nenhum projeto sem nenhum planejamento de atendimento humanizado de urgência para as famílias é algo não só impróprio mas imoral nós temos hoje cidades como Sabará que eu estive lá ouvi as pessoas a gente deparou com uma cidade que foi tomada pelo rio Arrudas é um rio que atravessa a contagem de Belo Horizonte e cai lá em Sabará o volume de água que desceu do Arrudas é o excesso de água que não consegue penetrar no solo aqui de Belo Horizonte então o problema que a mídia fez tanto destaque para Belo Horizonte tem que perceber que o problema é metropolitano e mais do que isso o estado de Minas Gerais precisa de atenção e aonde que eu quero chegar em Sabará a cidade toda foi coberta encontrei com um padre da cidade que perdeu boa parte de tudo que tinha no santuário o santuário da cidade que recebe e que tem a festa por ano que atrai dezenas de pessoas há ainda um desafio para a gente discutir um planejamento de cidade integrada responsável e que também reconheça que o dano não é só dano patrimonial sobre as casas mas é um dano cultural muitas cidades tiveram a festa de São Sebastião de Oxós interrompida porque a própria cidade não conseguiu dar resposta de forma urgente e ágil para que a população pudesse viver a sua manifestação religiosa isso é para alguns que discutem a cidade sobre a lógica da especulação imobiliária pela exploração das grandes construtoras que saiu concretando a cidade toda não respeitando os rios não respeitando a natureza não aproveitando que a capital é cheia de córregos e por isso nós temos uma cidade viva e que precisa de espaço de ser pensada para esses como eu e muitas mulheres que vêm para Belo Horizonte trabalhar e que muitas vezes na história deixamos a nossa força de trabalho essa cidade arrecada muito com a força de trabalho de quem está na periferia de quem está na região metropolitana mas concentra demais a resposta para a política pública na capital e no centro a recada da periferia a recada da região metropolitana sustenta essa cidade financeiramente mas a resposta para aqueles que estão aqui entregando sua força de trabalho não chega na região metropolitana e muito pior nós vimos aqui um discurso do governador esse chuchu cozido em água que não conseguiu nem sequer mobilizar essa casa para uma resposta desse executivo para que as cidades e aí eu quero trazer os números mais de 196 cidades foram atingidas com a falta de planejamento e com o descuido desse governador em trazer os prefeitos para pensar essas cidades não existe responsabilidade de um ente federado os municípios tem sim sua responsabilidade mas esse governo do estado que inclusive tem leis federais que orienta para atendimento emergenciais de calamidade de todas as espécies esse governador se exime de cumprir essa tarefa então todas as mortes devem recair sobre esse governador que não só vira as costas ao privatizar o estado todo mas também não consegue dar resposta a coisas que são previsíveis como atender as famílias que não que não tem moradia política de moradia não é coisa que tem que ser construída e nos últimos anos foi feita pelas pessoas que ocupam as terras e dão função social para ela não política habitacional podia ter evitado várias mortes tanto as prefeituras como o governo do estado tem o sangue e a vida dessas pessoas nas mãos quando impedem que essa de apresentar uma política habitacional decente mas é importante também dizer que algo que impressionou nós que passamos em várias cidades é ver o voluntariado o quanto as pessoas são muito solidárias e chegam em lugares onde a defesa civil demora horas para chegar que atende as famílias garantindo alimento porque quem perdeu o fogão deputada Leninha quem perdeu geladeira não tem condições de preparar o alimento no dia seguinte ou a pessoa morre porque a água levou ou ela morre porque ela não tem como comer no outro dia e esse atendimento tardio das prefeituras não se sustenta tudo 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 que se arrecada de imposto de tarifa é fruto do trabalho e principalmente a maioria de mulheres que hoje tem atendido políticas em que o Estado deixa de cumprir como garantia de creche garantia de assistência aos idosos garantia de assistência às crianças que hoje muitas delas ainda estão fora da escola porque a educação integral não chegou para todos e essa conta cai sobre as autoridades achar que política de assistência social é despesa é uma coisa tão retardada e tão retrógrada que é inadmissível hoje depois de 42 anos de luta tem que estar aqui falando do óbvio para muitos aqui que ainda querem se colocar como candidato a prefeito ele precisa ter a honra e o compromisso com a dignidade das pessoas dou a parte aí para o deputado Cristiano da Silveira André obrigado quero te cumprimentar pelo tema que você traz aqui importância relevância para que seja discutido aqui na Assembleia eu te peço a parte aqui André para me manifestar a respeito da declaração do governador Romeu Zema entrevista à TV Globo News eu não vou comentar a entrevista como um todo mas eu quero destacar uma parte que me chamou atenção a insensibilidade do governador a falta de percepção e sensibilidade social quando o repórter pergunta para ele como o governador vê os problemas que estão acontecendo no governo federal de Bolsonaro sobre a questão dos pagamentos do NSS do FGTS das milhares de famílias que aguardam para receber o problema do Bolsa Família ele simplesmente responde que que bom que ele fica feliz com esses problemas problemas se fosse a corrupção como se o governo Bolsonaro não tivesse que responder uma série de indagações e questionamentos relacionados à corrupção desde quem matou Marielle ao Queiroz até mesmo o uso dos recursos públicos como foi recentemente o uso de aeronaves pelos seus ministros você veja que um dos assessores do ministério utiliza a aeronave para fazer turismo para passear custos para os cofres públicos e ele me demite lá o rapaz os filhos do presidente amigo então desse sujeito fazem o lobby para que ele seja recontratado apenas com 300 reais a menos salário e com a repercussão negativa porque o país todo teve uma repercussão negativa ele vai e demite novamente o que tinha sido admitido é o governo do recuo o governo Bolsonaro é igual a escola de samba tem que ter uma área para recuo e para falar em avião veja bem os Estados Unidos deportando os brasileiros nas piores condições e nas maiores humilhações algemados apenas com uma garrafa d'água e o governo Bolsonaro diz não o Trump está certo os Estados Unidos estão certos se está lá de maneira legal tem que mandar embora quero lembrar que na época do governo do presidente Lula nós mandamos um avião para ir buscar os brasileiros que lá estavam e nós dizemos que foi adotado o princípio da reciprocidade o governo brasileiro passou a tratar os americanos assim como os americanos nos tratavam o brasileiro não vai para os Estados Unidos para poder fazer turismo sexual o brasileiro não vai para os Estados Unidos para fazer farra o brasileiro vai para os Estados Unidos para tentar trabalhar para tentar trabalhar então veja que o governo ele faz coro com aquele governo que discrimina os brasileiros o princípio da reciprocidade é fundamental para a soberania de qualquer país e não a contrapartida é o Bolsonaro falar que americano não precisa de visto agora chinês também não precisa de visto pode entrar no Brasil terra de ninguém e ainda falando em avião custou o governo Bolsonaro recuar naquilo que ele havia dito no começo da crise do coronavírus na China onde várias famílias brasileiras pediam socorro ajuda ao governo brasileiro para poder voltar ao país inicialmente disse que não teria como trazer esse povo para cá não iria trazer essas pessoas e agora recua e manda o avião para concluir aqui André eu teve uma fala aqui na tribuna sobre a questão da cultura eu quero convidar o povo brasileiro o povo mineiro a assistir o documentário Democracia em Vertigem documentário que concorre ao Oscar na categoria melhor documentário na academia americana de uma produtora brasileira a Petra Costa e conta direitinho o que foi o processo do golpe no Brasil a todos aqueles que gostam entendem da boa cultura o Brasil concorre ao Oscar e é um filme que vale a pena assistir obrigado André concluo a deputada por favor a parte para a deputada Leninha o tempo já tem 22 segundos queria pedir a compreensão presidente é dois minutinhos somente acho que o próximo orador deputado Carlos Pimenta vai fazer também a gentileza eram duas questões para a gente importantes na fala da deputada André que desde ontem diversos colegas usaram a tribuna para falar por exemplo da população vítima da chuva que é um equívoco na nossa parte a chuva não faz vítima a chuva é algo do bom que produz alimento no campo e é tão importante para todos nós o fenômeno é o fenômeno da uso e ocupação do solo e do mau planejamento da cidade acho que isso é importante a deputada André falou muito bem sobre isso e mais do que usar a tribuna como a gente usar como fins eleitoreiros ou de antecipar debates sobre a cidade cabe agora a reconstrução e reconstruir a partir das pessoas das gentes que não tem nem onde ficar nem onde fazer a comida e um plano de emergência é fundamental e que o governador do estado que esteve aqui deveria também ter vindo para anunciar um plano de emergência liderado pelo governo então foi um ano ruim para nós iniciarmos não só com o ano de Brumadinho que nós também estivemos lá para acompanhar um ano mas também a história das vítimas das enchentes aqui de Belo Horizonte mas eu também queria encerrar com a boa notícia para nós do Norte de Minas que foi a suspensão do empreendimento da SAM no Norte de Minas da mineração o Ministério Público suspendeu temporariamente o empreendimento nos dá fôlego para fazer o bom debate sobre os danos já previsíveis de um empreendimento como esse na nossa região obrigada obrigada deputado Andréia está encerrado só para encerrar só despede mas é dizer que estaremos ocupando as ruas e ainda exigindo que esse plano emergencial apareça e que cada família que perdeu o ente querido mas também que perdeu seus bens deve continuar exigindo que essas autoridades ressassam essas pessoas a política de habitação que não apareceu ainda nem no governo do estado e muito menos a maioria das prefeituras da região metropolitana não vai servir para calar esse povo que ainda precisa de garantia mínima de dignidade para começar a vida agora no início das aulas obrigada com a palavra o próximo orador deputado carlos pimenta deputado carlos pimenta dispõe de 15 minutos para sua intervenção muito obrigado presidente grande companheiro grande amigo mas eu queria antes de abordar o assunto que me traz aqui eu quero cumprimentar a deputada Leninha pela preocupação que ela sempre tem com as questões do norte de Minas pelos temas importantes que trata e essa notícia da da interrupção pelo ministério público estadual e o ministério público federal das ações da SAM isso mora que existe sanidade pelo menos no trato de questões iguais a essa não é a troco de empreendimentos dessa natureza que nós vamos correr o risco de ter naquela região do norte de Minas uma empresa que possa vir a causar um mal tão grande àquela população a palavra de ordem é discutir ao máximo ouvir todas as ponderações mas principalmente ouvir a região lá Leninha com relação a essa questão eu quero trazer a Assembleia de Minas hoje uma um ofício que eu recebi da prefeita de Bocaiuva a amiga e prefeita Marisa prefeita de Bocaiuva em que ela traz recebida comissão de saúde quase que um desabafo sobre a situação em que ela está vivendo em que o município de Bocaiuva está vivendo na saúde pública e posteriormente a isso eu vou fazer um comentário que eu acho muito importante aliás uma tomada de posição da comissão de saúde com relação a essa dificuldade que nós estamos vivendo a prefeita Marisa encaminha o seguinte ofício duas folhinhas só senhor deputado Carlos Pimenta com os cordiais cumprimentos venham respeitosamente através dessa informar a vossa excelência sobre as condições dos repasses tripartide da resolução da CIB que o município aderiu através da regionalização da assistência farmacêutica através de um decreto municipal que nada mais é do que uma cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos por meio de atos de registro de preço e tal com ampliação do elenco disponível obedecendo os princípios do SUS aí ela vem mostrando algumas portarias e fala contudo senhor deputado após todos os trâmites em que o município foi obrigado a passar letras itálicas grifadas tornamos desde julho de 2017 essa adesão aconteceu em julho de 2017 vislumbramos nesse novo modelo a resolução da falta de medicamentos que quase zerou todo o estoque da farmácia então era uma participação tripartida eu peço até ao Cleitinho que pudesse acompanhar porque tem tudo muito a ver com o senhor no início do ano passado fez uma postagem sobre medicamentos desperdício de medicamento e a prefeita vem dizendo que ela achou bom porque a união repassava uma parte para comprar remédio e é remédio para poder dar para o povo pobre lá no posto de saúde remédio para poder distribuir no hospital porque o hospital de Bocaiúva ele não só atende o município de Bocaiúva como atende sete outros municípios vizinhos é um hospital municipal que tem a característica do atendimento regional então a prefeita bateu palma agora vai ter dinheiro dinheiro do estado dinheiro da união e dinheiro do município aí vem a prefeita acabando essa euforia dela ela fala o seguinte em novembro de 2018 o estado passou de repassar a parte do estado a união repassava o estado não repassava e o município teve que bancar também a parte do estado novamente o caos na assistência farmacêutica se instalou pois sem o repasse do estado não conseguimos arcar com pedidos já feitos e ficamos bloqueados com diversos fornecedores nem se a prefeitura pudesse tivesse dinheiro para comprar os fornecedores não queriam entregar o medicamento da prefeitura por que? porque o senhor estado não honrou com seus compromissos e jogou a bomba toda na mão da prefeitura o estado nos deve 144 mil reais só de remédio esse é o rumbo na falta do pagamento sujando o nome do município porque nenhum fornecedor quis passar mais servimos do presente ofício para proclamar a intercessão da Assembleia Legislativa de Minas dos senhores deputados pessoas estão sendo estão morrendo sem acesso a medicamentos básicos que não deveriam faltar as internações hospitalares estão aumentando e as unidades básicas de saúde estão superlotando isso tudo porque nos falta um dos principais pilares da saúde que é o medicamento é assinado pelo senhor Jefferson Fernandes Soares que é o farmacêutico coordenador da assistência farmacêutica a senhora Andréia Andrade Vieira secretária municipal de saúde e a senhora prefeita municipal de saúde Marise de Souza Alves bom gente é isso aí eu falava hoje na comissão de saúde que nós já entramos no segundo ano do governo do governo Romeu Zema é claro que o Romeu Zema amigo do nosso companheiro deputado Vigílio Guimarães declarado e declamado pelas redes nacionais o seu amigo nosso amigo Vigílio ele está vencendo o primeiro ano tem avanços aconteceram avanços e o mais importante de tudo que eu acho é que é um homem correto é um homem honesto é um homem trabalhador isso ninguém pode negar mas vai ter secretário ruim assim lá na China né e o senhor tem secretário que não consegue dar conta da pasta tem secretário que deveria fazer um exame de autoconsciência e falar olha eu não estou dando conta não já passou um ano e deveria pedir licença e sair com honra é importante que o governo que o governo do estado ele tenha um secretariado à altura claro que tem gente boa tem eu não vou que nominar não para não causar constrangimento não vou falar nem dos bons nem dos ruins mas tem secretário ruim no governo que deveria tomar uma posição deveria ser deveria ser mais humilde deveria conhecer mais a necessidade do povo não deveriam fazer a gestão de secretaria dentro dos gabinetes porque não basta você ter sobre a mesa um mapa ó isso aqui vai pra cá isso aqui vai pra lá não é assim nós estamos vivendo um período de exceção e nós precisamos ter uma saúde altura e uma resposta também altura da necessidade que nós estamos passando na comissão de saúde hoje meu caro vigílio amigo do governador nós já anunciamos que nós não vamos tolerar ou pelo menos passar a mão na cabeça ou fingir de morto diante do que está acontecendo na saúde pública o governo acertou o repasse dos municípios na área da reposição do ICMS do IPVA está muito bem graças a Deus foi um alívio mas na saúde tem que acontecer também a mesma coisa os prefeitos não estão aguentando mais eles não tem onde tirar dinheiro lá em Montes Claros o prefeito Humberto Soto que pra mim é um dos melhores prefeitos desse país que está fazendo uma administração notável correta com bons resultados o prefeito Humberto Soto ele deveria receber os 150 milhões que o governo do estado deve a prefeitura de Montes Claros na área da saúde pública eu como médico como presidente da comissão de saúde eu não tenho mais onde esconder minha cara e quando eu chego no local deputado sou que é presidente da comissão de saúde que diga o governo vai pagar o que nos deve que diga o governo vai acertar essa conta por que que acertaram a conta de reposição do ICMS do IPVA e deixaram de fora a reposição dos recursos da área da saúde é isso que está acontecendo a comissão hoje nós tomamos essa decisão no mês de fevereiro nós vamos fazer um levantamento nós vamos apresentar uma proposta para o secretário que vai a comissão no mês de março dentro daquele daquela reunião da assembleia fiscaliza e ele não vai ter ambiente para poder justificar o injustificado já ocorreu um ano as mazelas do senhor Pimentel elas já estão ficando para o passado não adianta mais botar culpa no Pimentel embora ele seja o responsável por toda essa essa mazela que aconteceu na área da saúde estou falando do PT não viu Cristiano estou falando do senhor Pimentel incompetente e ele deveria e agora já passou um ano o Zema já está começando a entender de que ele é o governador ele tem dado conta do recado ele não pode querer governar em cima de propostas futuristas ontem lá no lá na cidade administrativa com 400 prefeitos eu não fui mas quem foi me disse ele chegou perto dos prefeitos anunciou o prefeito ó prefeito nós vamos ajudar viu mas vai depender da assembleia votar essas reformas que eles querem essa esse ajuste fiscal ora ele não pode falar isso nós nem conhecemos o projeto nós temos que discutir o projeto o presidente Agostinho foi muito feliz quando ele disse a assembleia não é um órgão que vai apenas homologar as decisões e as iniciativas do governo do governo do estado isso aqui é outro poder aqui é a caixa de retumbância das questões sociais do nosso estado se o dia que tirarem de mim a prerrogativa e a oportunidade de poder discutir e votar livremente sem nenhuma pressão eu rasgo meu diploma de deputado e volto pro meu consultório pra poder exercer ou ficar no resto da minha vida com dignidade eu não aceito o cabresto eu não aceito a imposição eu aceito sim o diálogo que como eu disse o que me move a ajudar esse governador é a sua retidão é a sua coerência e a sua vontade de acertar mas é preciso que a gente encontre os caminhos pra que a gente chegue através né de soluções pra ajudar o nosso governo eu tenho aqui outro infelizmente talvez eu não vou ter mais tempo um outro ofício lá do nosso hospital universitário Vigília e Leninha lá do norte de Minas mostrando a importância social desse hospital o único hospital 100% SUS de Minas Gerais hospital universitário que atende a nossa Unimontes mostrando aqui o que foi feito trabalho maravilhoso mas também mostrando as necessidades que estão passando saúde gente ela não tem preço mas a saúde tem custo e é caro o custo da saúde o Cleitinho no início do mandato mostrou lá toneladas de medicamento perdendo equipamentos tinha equipamento cachotado tinha anos e mais anos né então não pode isso aí o que que é isso aí é falta de gestão ou falta de sensibilidade eu acredito que seja falta de gestão então nós temos que ter né essa essa força pra gente poder reivindicar e pediria aos senhores pediria a Assembleia de Minas que nos ajude a poder engrossar o coro das reivindicações para que o governador que vai receber alguns bilhões do projeto que nós aprovamos aqui da antecipação dos créditos do dióbio que parte desses recursos seja colocado na saúde pública que parte desses recursos sejam encaminhados às prefeituras e por último eu digo senhor governador Romeu Zema o senhor até então merece todo o nosso esforço para que o senhor possa consertar os estragos deste estado que o senhor herdou mas pelo amor de Deus priorize a saúde pelo amor de Deus faça com que seus secretários entenda viva um pouco dessa agonia desse trabalho que nós estamos que o estado precisa empreender pelo seu povo e entenda as dificuldades que o povo passa principalmente na saúde pública muito obrigado também deputado carlos pimenta próximo orador deputado virgílio guimarães que vai dispor de 10 minutos para sua intervenção lembrando aqui na fala deputado carlos pimenta em defesa da saúde segundo as contas que nós apuramos no estado a execução do orçamento para a saúde foi a menor nos últimos 12 anos senhor presidente senhoras deputadas deputados deputado carlos pimenta que me brindou aqui com algumas citações muito obrigado pela pela lembrança e gostaria antes de iniciar o foco do meu pronunciamento fazer uma referência a uma questão bastante discutida na nossa região no norte de minas que é um empreendimento chinês da SAM para fazer exploração de minério férreo na região deputado carlos pimenta deputado leninha fizeram referência a esse empreendimento eu queria dizer que eu não sou nem contra nem a favor desse empreendimento depende de como ele vai se realizar depende nós estamos numa região do semiárido ali em cromagol e na região precisamos de água será que o empreendimento precisa ser feito com utilização da água ou com um procedimento a seco e com transporte a seco através de ferrovia não sei se tiver no empreendimento a úmido o aporte de água nova eu já começo a ficar a favor se tiver água sobrando no tempo mas não utilizável pela falta de armazenagem adequada da água e isso for alvo de investimentos aí eu já começo a ser favorável eu sei deputado carlos pimenta que esse empreendimento ele começou utilizando-se dizem que provisoriamente da água de irapé sou contra essa água já existe ela lá está não tem por que ceder água para um investimento caro numa região que demanda água houve uma mudança que foi apresentada aí com muita com muita pompa e circunstância de que o empreendimento agora é autossustentável em termos de água esse empreendimento nesses termos já começa a merecer da minha parte alguma atenção ele é seguro ele gera emprego ele vai gastar um litro sequer da água hoje disponível não já começa a ficar um pouco melhor vai haver a construção de uma barragem a barragem de vacaria que vai fornecer a totalidade da água do empreendimento menos menos mal menos mal continuando precisando de ver a questão da segurança a questão das pessoas que vão ter as suas áreas inundadas isso é essencial isso é essencial não estou aqui falando que o empreendimento com água é negativo de jeito nenhum eu conheço eu conheço por exemplo a maravilha que é a cidade de Dubai a cidade de Dubai foi construída no deserto deserto é próprio para construir uma cidade grande porte em tese não mas se o investimento for de tal ordem grandioso com recurso suficiente para trazer água nova vamos chamar assim aí ele se torna viável hoje Dubai tem áreas verdes não falta água se investiu muito na transformação da água do mar em água potável e lá tem até talvez até como demonstração disso a maior fonte luminosa do mundo que é totalmente a base de água essa água foi fruto do investimento então deputado Carlos Pimenta se o investimento vai ser feito todo ele a base de água nova da represa de vacaria eu já tenho disposição de começar a discutir já não tem a minha oposição absoluta mas eu quero saber da segurança do completo atendimento da população afetada mas eu quero acrescentar aqui pela primeira vez eu acrescento aqui um outro elemento a nossa região a região do semiárido ela não precisa apenas de um investimento autossuficiente em água que traga também segurança e que traga também o reassentamento adequado das populações atingidas não é preciso uma contrapartida para a região além do empreendimento muito além do empreendimento é preciso e eu oportunamente vou apresentar aqui os cálculos técnicos pelo menos como contrapartida hídrica a região 20 mil barraginhas para abastecer o nosso lençol freático para atender fora da região do projeto da área afetada diretamente pelo projeto para ter a recuperação da água e a água para a agricultura familiar é preciso proteger as nascentes e esses recursos já que o empreendimento é tão importante tão milionário e tão poderoso que ele venha junto com a contrapartida regional em questões hídricas essa faço questão de colocar aqui essa preliminar à medida que foi alvo das discussões aqui por outro lado o deputado Carlos Pimenta tão amigo e tão generoso não tenho nenhuma relação pessoal de amizade com o governador mas eu tenho uma relação de profundo amor com o estado de Minas Gerais isso aí não há dúvida nenhuma isso aí se sobrepõe a todas as questões sobretudo quando agora começamos a discutir o conjunto das medidas econômicas do reajuste fiscal que nós precisamos de fazer e das relações com o governo federal eu em lugar da indignação que seria justa do povo mineiro como presidente da república dada a sua intenção a sua intenção verborrágica de transferir para os estados o ônus da crise que ele não consegue resolver eu prefiro analisar essas declarações como um convite ao diálogo e que respondamos também nós minas aquilo que queremos cobrar do governo federal nesse ajuste tão oportuno e tão importante faço questão de que fazer uma discussão portanto completa daquilo que precisamos fazer aqui em Minas Gerais vamos fazer um ajuste previdenciário é necessário é indispensável mas que ele seja justo pode ser até mais robusto do que aquilo que foi representado pode ser talvez até deva ser mas necessariamente tem que ser mais justo socialmente mais justo com o trabalhador público que mais se dedicou que ganha menos temos que incorporar inclusive para ser justo e robusto segmentos que não estão participando adequadamente do esforço contributivo e eu faço questão de colocar aqui que fez parte da reforma previdenciária do governo Lula de 2003 a contribuição que deveria ser feita pelos pelo pessoal inativo aposentados e pensionistas que hoje não fazem essa contribuição mas que estão previstas na Constituição brasileira se isso for uma coisa adequada eu virei aqui na tribuna defender que isso seja feito mas aqueles que tem capacidade contributiva e que tenha que tenham obtido vantagens legais vantagens que não estou discutindo a sua base mas que tenham sido vantagens digamos extraordinárias em relação ao conjunto do funcionalismo do Estado que teriam portanto que ser chamados a uma inclusão contributiva tão importante nesse momento inclusive desses que hoje estão à margem da contribuição como hoje o país constatou daquelas pessoas filhas de militares não estou aqui atacando os militares mas pessoas que pegaram brechas legais para passar longas décadas recebendo valores absurdos que eu não quero acabar com eles porque são direitos adquiridos mas devem ser chamados a integrar a base contributiva então eu queria dizer aqui que está na hora de chamar o governo federal também queremos cobrar de imediato o imposto sobre exportação de minério houve uma queda no preço do minério em função do coronavírus vamos analisar a capacidade de pagamento sem afetar as nossas exportações mas devemos analisar isso de um diálogo aberto com o governo federal já que eles nos chamam já que eles nos chamam queremos fazer também a regulamentação da compensação das exportações da isenção das exportações é um conjunto de discussões que devemos fazer e assim termino porque gastei uma parte do meu tempo com a questão do investimento chinês ali da exploração do minério tão necessário a exploração tão necessária desde que correta do minério de ferro no norte de Minas também dizendo que devemos ampliar a base do nosso ICMS para incluir o chamado ciberespaço aquelas contribuições desses mega desses megas empresas multinacionais que estão aí aferindo recursos no mundo inteiro sem dar sua contribuição adequada facebook whatsapp google e tantas outras que não pagam imposto em lugar nenhum e são defendidas pelo governo americano porque só aquele fisco é que se aproveita daquilo que eles aferem no mundo inteiro então senhores deputados e deputadas o momento é de um aprofundamento para Minas Gerais e para o futuro não é esse governo é o futuro do estado para discutir as soluções perenes que nós tanto precisamos inclusive chamando o governo federal para dar a sua contribuição já que ele teve a ousadia de convocar Minas Gerais e os demais estados que ele também participe das soluções tão necessárias esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações do deputado Sábio Souza Cruz comunicando que a denominação do bloco por ele liderado será Bloco Minas tem história indicando os deputados Gleicon Franco Charles Santos Neilando Pimenta Douglas Melo e João Vitor Xavier para vice-líderes do referido bloco do deputado Gustavo Aladares comunicando a constituição do bloco São Minas Gerais composto pela bancada do PSDB e pelas representações partidárias PSC Novo Avante Solidariedade e PSB e sua indicação para líder do referido bloco Ciente Publixi concópia às comissões e às lideranças Comunicações às comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissões de agropecuária e de esporte e de transporte reuniões ordinárias de 4 de 2 de 2020 Comissões de assuntos municipais de saúde de educação e de prevenção e combate às drogas reuniões ordinárias de 5 de 2 de 2020 Ciente Publixi Pela ordem deputado Gustavo Mitre Senhor presidente senhores e senhoras deputadas prezados visitantes servidores da casa imprensa telespectadores da TV Assembleia e todos que nos seguem através das redes sociais Esta é uma semana diferenciada para o município de Itaúna e para toda a região É uma semana que nós temos uma grande alegria em compartilhar com todos os mineiros e principalmente os habitantes da região de Itaúna Será inaugurado o Centro de Oncologia Josias Gambarelli em 2010 a população de Itaúna através da direção da Casa de Caridade Manoel Gonçalves iniciou uma batalha uma batalha para que se fosse feito o Centro de Oncologia Regional até 2015 as obras não tinham sido iniciadas e os procedimentos administrativos também ainda não tinham tomado uma proporção devida em 2015 o então deputado Neider Moreira através do governo do Estado conseguiu um recurso de um pouco mais de um milhão de reais os empresários da cidade se uniram conseguiram também uma quantia de recurso financeiro e naquele momento foi iniciado a obra do Centro de Oncologia em 2016 o governo do Estado credenciou o através da superintendência regional em seguida através do secretário de saúde conseguiu emitir um parecer favorável para a habilitação do Centro de Oncologia naquele momento um sonho passava a se tornar realidade faltava apenas a homologação junto ao Ministro da Saúde em janeiro tomei posse como deputado federal por um mês e comecei uma verdadeira peregrinação estive com o nosso Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta estive com General Mourão nosso vice-presidente estive com os amigos deputado federal Fabiano Tolentino Grace Elias com senador Carlos Viana e várias outras autoridades e esta peregrinação não só minha e de várias autoridades do município de Itaúna incluindo-se aí o prefeito Neider Moreira resultou que no dia 17 de dezembro eu recebi um telefonema da minha amiga deputada federal Grace Elias dizendo que naquele momento a portaria 3.404 teria sido assinada pelo ministro Mandetta neste momento a população de Itaúna ficou com entusiasmo alegria incontida e a inauguração desse centro oncológico que terá uma grande valia para toda a nossa região será na sexta-feira próxima às 18 horas e eu não podia me omitir de subir a essa tribuna e agradecer a todos aqueles que participaram desde 2010 deste grande sonho de toda população de Itaúna e de toda região não podia deixar de agradecer a direção da Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira que é o nosso hospital municipal de Itaúna através da sua direção da provedora Marilda França Chaves dos diretores Francisco Mourão e Antônio Guerra e a todos os servidores daquela Casa gostaria também de parabenizar a todos os voluntários e servidores da Avass através de sua presidente expedita imaculada Lopes Gomes que Deus abençoe a todos que contribuirão até aqui aos que vão trabalhar no dia a dia da entidade e de maneira muito especial aos futuros pacientes que eles recebam o melhor acolhimento e o mais profissional tratamento para que tenham muitos anos de vida com muita saúde é isso presidente muito obrigado pela palavra e desejamos sucesso a toda a equipe da Casa de Caridade Manuel Gonçalves muito obrigado muito bem agora pela ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente eu gostaria aqui de fazer um comentário sobre a necessidade das cidades nós estamos aí com as cidades que foram atingidas pelas chuvas em Minas Gerais solicitar todos os prefeitos dessas cidades que possam fazer como outras já estão fazendo fazer um mutirão de retirada de documentos de identidade documento aí certidão de casamento certidão de nascimento também carteira de trabalho daquelas pessoas que perderam todos seus documentos isso é muito importante já tem cidade fazendo mas seria de bom ao vitre seria uma coisa muito interessante se outras cidades do estado de Minas Gerais que foram afetadas pelas chuvas todos os prefeitos fizessem a mesma coisa fizessem esse mutirão junto aí aos órgãos responsáveis isentando essas pessoas das taxas para tirar novamente seus documentos porque para fazer um pedido para qualquer coisa que seja essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas que perderam tudo vão necessitar justamente dos seus documentos então vamos conclamar aqui aos prefeitos de todas as cidades que possam fazer esse tipo de coisa chame aí os seus representantes chame os órgãos chame as suas secretarias e dê a oportunidade que essas pessoas retirarem a segunda via de toda essa documentação que precisam todos aqueles que se perderam é só isso que eu tinha para falar obrigado seu presidente vamos lutando por Minas Gerais muito bem a presidência então encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 6 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião do dia a ser publicada